Bom, vamos dar início então? Ok. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Teremos agora a palestra de composição em valores singulares de uma matriz, que será apresentada pelo professor Ángel Ramírez Gutiérrez. O professor Ángel possui graduação em matemática pela Universidade Nacional de Ingenieria, no Peru, e mestrado pela UFJF. Doutorado em matemática no Instituto de Matemática e Ciências Afines da Universidade Nacional de Ingenieria. Foi ganhador do Prêmio da World Academy of Science para Jovens Cientistas em 2018, na categoria de matemática, e atualmente compõe o quadro docente da Universidade Nacional de Ingenieria. Costuma participar do Global July da UFJF, e este ano é um prazer que esteja participando do nosso evento online. Agradecemos por aceitar o nosso convite e pela disponibilidade em participar do evento. Muito obrigada, professora Ángel. Agradecemos a presença de todos, os da casa da UFJF e também os de outras universidades. E aproveitamos para relembrar que todos devem manter os microfones e câmeras desligados, e que as dúvidas serão tiradas no final da palestra. Vocês podem ir colocando pelo chat, os moderadores, no caso o Walter e eu, vamos coletando as perguntas, e no final da palestra nós leremos e perguntaremos ao professor Anny. Os certificados serão disponibilizados pela plataforma Integra, para os internos do ICE, e para os externos serão enviados por e-mail. No final da palestra a gente vai enviar o formulário de presença para ser preenchido. Então, uma boa palestra a todos, e qualquer dúvida estamos à disposição. Pode ficar à vontade, professora Anny. Ok. Boa tarde para toda a galera. Muito obrigado pelo convite ao Congresso. Então, eu vou apresentar um tema bastante básico, que usa a álgebra lineal, e que a ideia é que o pessoal fique animado, motivado em estudar matemática e algumas de suas aplicações. Então, vamos apresentar, vou apresentar o tema de descomposição em valores singulares de uma matriz. O que temos formação de engenharia ou matemática, é bem conhecido o resultado que... o tema de agonização de uma matriz, já seja uma matriz quadrada, e em particular matrizes simétricas. Então, como introdução do tema, o que acabei de falar, vamos estudar o que é a descomposição de uma... vamos tratar aqui, o color... Vamos apresentar alguns setores básicos em valores singulares para uma matriz qualquer. Para isso, vamos relembrar conceitos para matrizes quadradas e matrizes simétricas. E vamos ver a importância de por que estudar matemática, em particular, álgebra lineal. Às vezes nos perguntamos por que estudar matemática e em que pode-se usar. Então, vamos relembrar alguns conceitos. Por exemplo, uma matriz simétrica, relembrando, sabemos que uma matriz simétrica é uma matriz que é igual a seu transposto. E para uma matriz simétrica, é possível obter uma matriz ortogonal, que satisfaz esta propriedade daqui. E como matriz ortogonal, podemos relembrar que é quando A, por seu transposto, sai a matriz identidade. Bom, nesse caso, é a matriz P, né? E onde D vem a ser uma matriz diagonal, na qual, na diagonal principal dela, estão os autovalores da matriz A. Isso já acontece quando a matriz é simétrica. No caso, a matriz seja não simétrica, mas ainda é uma matriz quadrada, então, dizemos que ela é uma matriz diagonalizável quando existe uma matriz não singular e uma matriz diagonal D, tal que satisfaz esta propriedade. De novo, aqui, relembrando que uma matriz não singular é quando a matriz é invertível ou também determinante distinto de 0 ou que o oposto da matriz S é igual a N. E igual que no caso da matriz simétrica, os elementos da diagonal principal da matriz D estão formados pelos autovalores da matriz A. Mas, em geral, não toda matriz quadrada é diagonalizável. E ainda temos a pergunta o que acontece com as matrizes retangulares, isto é, quando o número de filas é distinto do número de colunas. Será que haverá algum resultado similar de diagonalização para matrizes simétricas ou matriz quadrada um resultado similar para uma matriz retangular? E além disso, e no caso exista esse resultado, tem alguma aplicação? Então, aqui vamos apresentar rapidamente o algoritmo, os passos que a gente faz quando quer diagonalizar uma matriz. A ideia primeiro é ingressar uma matriz quadrada e queremos obter uma matriz não singular e uma matriz diagonal tal que satisfaz esta propriedade daqui. Então, o primeiro que temos que fazer é calcular o determinante deste polinômio em lambda. Este daqui é um polinômio em lambda e as raízes deste polinômio vêm a ser os autovalores da matriz A. Bom, isto daqui pode-se fazer quando temos matrizes pequenas, mas para matrizes maiores ou de ordem muito alto, então, fazer desta forma, pelo menos, desde o ponto de vista computacional, não é muito útil. Uma vez que conhecemos os autovalores, bom, vamos calcular a multiplicidade algébrica de cada autovalor. Por exemplo, relembrando, se o polinômio, por exemplo, tem esta forma, lambda menos 2, lambda menos 3, por exemplo, ao cubo, então, o autovalor é igual a 2 e sua multiplicidade algébrica é 2. E no caso do 3, né, se 3 é o autovalor, então, sua multiplicidade algébrica é 3, né. Portanto, a multiplicidade algébrica não é outra coisa que a multiplicidade como raiz do polinômio característica da matriz. Conhecido os autovalores, vamos a calcular os respectivos autoespaços, né. E logo, vamos a calcular a multiplicidade algébrica como a dimensão deste subespaço. E vamos a usar a base deste subespaço como os autovectores para poder construir a matriz S. Aqui, mas, quando a matriz é cuadrada, para que ela seja diagonalizável, precisamos que a multiplicidade algébrica seja igual a multiplicidade geométrica para cada autovalor. e, no caso, pelo menos para um autovalor, esses valores sejam distintos, então vamos a concluir que a matriz não é diagonalizável. E, no caso, diagonalizável, a matriz S simplesmente vai ser construída a partir dos elementos das bases de cada subespaço. Isso é o caso geral, quando temos uma matriz quadrada. E, no caso, que temos uma matriz simétrica, neste caso, é um pouco mais interessante porque toda matriz simétrica sempre é diagonalizável. É mais que isso, que sempre se pode diagonalizar de forma ortogonal. Isto é, que vamos encontrar sempre uma matriz ortogonal P tal que satisfaz esta propriedade. A vantagem de ser ortogonal é que aqui a inversa da matriz P vai ser a transposta da matriz P. Isto daqui é bastante útil quando trabalhamos com uma matriz ortogonal. Então, se nós damos como entrada uma matriz simétrica a ideia é obter a matriz P no singular e ortogonal e ortogonal e uma matriz diagonal. A matriz diagonal vai ser simples de construir porque simplesmente na diagonal principal vão os autovalores da matriz A. Aqui a questão é como calcular a matriz P. Então, de forma similar, vamos calcular os autovalores da matriz a determinar a multiplicidade algébrica os subespaços para calcular a multiplicidade geométrica e depois vamos a calcular de novo os autovectores como sendo os vectores que formam base de cada subespaço e no caso esses vectores não sejam ortonormais então vamos precisar usar o método de Granismic o qual vai permitir construir autovectores ortonormais dados uns vectores linearmente independentes. Vamos aqui obter na verdade aqui vai ser ortonormal dependendo como usemos Granismic podemos obter diretamente uma base autonormal ou também podemos obter uma base ortogonal e depois simplesmente temos que normalizar eles e depois conhecendo os autovectores com esses autovectores vamos a construir a matriz P então para que fique mais claro esta ideia do algoritmo apresentado vou apresentar um exemplo basicamente de cálculo então vamos aqui considerar este exemplo queremos aqui a palavra diagonalizar e se a matriz é simétrica como é neste caso a matriz é simétrica então diretamente podemos dizer que a matriz é se pode diagonalizar de forma ortogonal tem que lembrar também que para uma matriz simétrica os autovalores sempre são reais uma propriedade importante das matrizes simétricas é que os autovalores sempre são números reais então seguindo nosso algoritmo vamos a calcular os autovalores então para isso vamos a construir o polímero característico como sendo determinante isto daqui já sabemos que é determinante de A menos lambda I então fazendo as contas aqui calculamos o determinante e vamos obter isto daqui para calcular as raízes é igual a 0 e daí as raízes lambda igual a 0 e lambda 2 igual a 9 e relembrando o que dissemos agora há pouco que as multiplicidades algébricas não é outra coisa que o respectivo é poeche então a multiplicidade algébrica do 0 é 2 e a multiplicidade algébrica do 9 é igual a 1 agora precisamos calcular os respectivos autovectores então para obter os autovectores precisamos resolver este sistema homogêneo então primeira parte para lambda igual a 0 sustituímos aqui lambda igual a 0 obtemos esta matriz aumentada e logo o que fazemos operações elementares para obter a forma escalonada da matriz do sistema aqui o método bem conhecido de Gauss e logo resolvendo o sistema vamos obter aqui por exemplo neste caso lembre-se que este de aqui é para a primeira compoente segunda e terceira então teríamos aqui V1 menos 2 V2 mais 2 V3 igual a 0 isolamos V1 e logo nosso vector que tem compoentes V1 V2 V3 sustituímos V1 V2 e V3 e logo expresamos isto de aqui como combinación lineal e aqui temos estes dois autovectores por tanto estes dois autovectores são linearmente independientes e além disso generam o autoespaço neste caso isto de aqui o o expande o expande ele nos vai dar o subespaço associado falando igual a 0 e vai interessar isto que está aqui estes dois autovectores vão ser importantes no final para obter a matriz ortogonal P que estamos procurando então fazemos do mesmo jeito para lambda igual a 9 do mesmo jeito fazemos para lambda igual a 9 montamos aqui o sistema linear logo escalonamos igual aqui está a primeira compoente segunda terceira isolamos D2 D1 e obtemos D e portanto os vectores que geram o subespaço para lambda igual a 9 é igual a este único vector como um único vector não nulo então este vector é linearmente independiente bom uma vez que já calculamos os autovectores agora vem o processo para montar ou para construir a matriz P para a matriz P precisamos que suas colunas sejam unitárias e que além disso sejam ortogonais entre elas então outro resultado de matriz simétricas é que autovectores associados a autovalores distintos eles são ortogonais então por exemplo aqui temos lambda igual a 0 lambda igual a 0 e lambda igual a 9 para lambda igual a 0 temos dois autovectores o 1 e o 2 e para lambda igual a 9 temos um autovector o 3 então os autovectores associados a lambda igual a 0 são ortogonais aos autovalores associados para lambda igual a 9 isto é isto aqui com ele são ortogonais e ele com ele também são ortogonais mas os autovectores associados ao mesmo autovalor eles não tem por que ser ortogonais como é neste caso então precisamos nós aqui primeiro ortogonalizar e para isso se usa o processo de Gramsci uma vez que está ortogonalizado estes dois vectores para construir P relembrando as columnas tem que ser vectores unitários portanto uma vez que ortogonalizamos dividimos entre a respectiva norma dos vectores e dessa forma este vector que está aqui estes três vectores são de norma 1 são vectores unitários e além disso são ortogonais entre eles portanto aqui já temos os três vectores V1 V2 V3 depois lembre-se que V1 W1 e W2 foram calculados usando o processo de Gramsci e portanto aqui está a matriz P a matriz P somente colocar as columnas aqui está V1 W1 W2 W3 e a matriz E está formada por respectivos autovectores lembre-se que W1 e W2 estão asociados a autovectores autovalor zero enquanto a coluna 3 W3 está associada ao último autovector 9 se nós mudamos as colunas por exemplo se ocorresse fazer por exemplo desta forma W3 W2 W1 então a matriz diagonal também vai mudar W3 está associado ao autovalor zero 9 e o demais ficaria desta forma ou seja se nós mudamos a ordem das colunas da matriz P então os autovalores na diagonal principal da matriz também também vão mudar de sitio então até aqui são conceitos bastante conhecidos da da ou seja lineares e pode-se usar também para resolver por exemplo sistemas lineares e a vantagem lembre-se que a matriz P é uma matriz ortogonal ortogonal ou seja P por P transposta é a identidade e por exemplo aqui P transposta é igual P a menos 1 por exemplo se queremos resolver o sistema linear AX igual B então simplesmente resolver esta parte daqui igual B então perdão aqui é D matriz D e supondo que A é no singular isso vai implicar que os autovalores de A são não nulos e portanto calcular a inversa da matriz P ficaria desta forma ficaria aqui por exemplo podemos multiplicar aqui por P a la menos 1 aqui ficaria D P transposto aqui ficaria P a la menos 1 por B pero P a la menos 1 simplesmente P transposto e desta forma como D é uma matriz diagonal com os autovalores distintos de 0 portanto calcular a inversa dela também é simples portanto ficaria aqui P transposto X igual a D a menos 1 P transposto por B e por último simplesmente multiplicamos por por P então ficaria aqui P D a la menos 1 P transposto B e por portanto dessa forma conseguimos resolver nosso sistema linear bom agora até aqui estamos trabalhando somente com matrizes quadradas e com matrizes simétricas então no inicio apresentamos a pergunta que acontece com as matrizes retangulares será que terá um resultado similar para matrizes retangulares então relembrando de novo conceitos básicos uma matriz retangular obviamente é uma matriz na qual o número de filas é distinto do número de colunas e vamos a definir também que é uma matriz retangular diagonal por exemplo uma matriz retangular diagonal por exemplo pode ser desta forma 2 0 0 3 por exemplo desta forma esta de aqui é uma matriz diagonal retangular ou também ou também poderia ser por exemplo sei lá 08 0 0 por exemplo esta de aqui são exemplos de matrizes retangulares diagonal e na diagonal principal é isto de aqui neste caso este de aqui é nossa diagonal principal bem uma vez que já sabemos que é uma matriz retangular e que é uma matriz diagonal principal então vamos a definir que significa uma decomposição em valores singulares de uma matriz para isto observe aqui que a única condição é que a matriz seja retangular não importa se ela é quadrada se é simétrica somente importa que ela seja retangular então existem matrizes ortogonais U e V olha aqui o U é uma matriz quadrada de ordem M por M e uma matriz ortogonal V quadrada de ordem N por N tais que se satisfaz esta propriedade de aqui A é igual U por D V transposto e além disso D é uma matriz retangular diagonal olha aqui que a ordem da matriz D é a mesma que a ordem da matriz A e tem esta forma daqui aqui este de aqui não deu para escrever mais este de aqui é uma submatriz né este de aqui é uma submatriz de M menos R e este de aqui é uma submatriz de N menos R zero né estas líneas são zero e as colunas daqui também são zero onde estes valores sigma 1 sigma 2 sigma 3 todos são maiores de zero e este eje que está aqui é menor ou igual que o mínimo de M ou N estes valores daqui são chamados de valores singulares da matriz e alguns textos alguns textos definem os outros valores singulares como zero quando I é maior que G bom então isso é definição e os nomes estamos dando uma definição então temos que batizar os repetidos elementos então temos aqui A que é igual a U D B transposto então pode escrever aqui aqui escrever em espanhol mas dá para entender então o U vai ser primeiro os sigmas são chamados de valores singulares enquanto a matriz U é chamada de vetores singulares à esquerda e o transposto são chamados de vetores singulares à direita da matriz A então relembrando que a hipótese inicial é que a matriz seja somente retangular então temos a professor só um minutinho A câmera do senhor ficou preta como se tivesse caído alguma coisa Ah sim obrigado Isso pronto obrigado tempo para avisar então pronto então aqui temos aqui temos definido aqui os valores singulares os sigmas e os vectores singulares à esquerda as columnas do vector U e as columnas da matriz D são chamadas vectores singulares à direita da matriz A bom então a pergunta natural é se isso é verdade temos uma definição então talvez aqui a pergunta que não seja fácil de enxergar que isso daí tenha sentido a definição mas vamos supor que seja possível vamos pegar aqui uma matriz A retangular e vamos supor que seja possível escrever a matriz desta forma U por D por B transposta então vamos a olhar aqui que podemos obter a partir da descomposição aqui calculamos a transposta da matriz A e logo multiplicamos e agora vamos arrumar de forma direita U por D vamos associar B transposto e D transposto U transposto bom sabendo que eles são ortogonais portanto isso daí vai sair identidade e ficar desta forma e portanto se nós vamos de novo multiplicar por U por o transposto U fica desta forma então aqui a D é uma matriz retangular diagonal e além disso tem que lembrar que isto daqui é uma matriz simétrica A por A transposto é uma matriz simétrica portanto os autovalores dela são números reais e portanto se nós multiplicamos multiplicamos esta matriz com esta matriz que está aqui vai nos dar uma matriz com valores sigma 1 ao quadrado diagonal e sigma m ao quadrado uma matriz diagonal e portanto teríamos uma como se diz aqui uma factorização da matriz A por A transposto é uma matriz diagonal ou seja estaríamos chegando de novo ao caso de diagonalizar uma matriz simétrica dado que esta matriz que está aqui é uma matriz simétrica e vamos a definir de forma prática que os valores singulares seriam simplesmente a raízes quadradas dos autovalores da matriz A por A transposto temos aqui A por A transposto é uma matriz simétrica portanto ela sempre diagonal e para ela vamos obter os autovalores lambda uma vez que obter os autovalores lambda para cada autovalor nós vamos definir o valor singular como raiz quadrada do lambda além disso a pergunta até aqui temos calculado os valores singulares mas ainda fica a pergunta de como calcular a matriz U e a matriz V então olha aqui vamos a de aqui vamos a multiplicar por U fica dessa forma aqui aproveitando que esta matriz é diagonal por tanto pode comutar com U e por tanto se olhamos as columnas UJ da matriz U ambos lados vamos obter o seguinte e isso que está aqui que é isso daqui que significa significa que UJ não é outra coisa que os autovetores da matriz A por A transposto portanto da forma que estamos propondo a diagonalização a descomposição em valores singulares aqui estamos obtendo uma forma de como calcular as columnas da matriz U em a qual simplesmente temos que calcular os autovetores da matriz A por A transposto e bom aqui de novo damos um algoritmo que é muito similar nesse caso para uma matriz qualquer vamos a dar uma matriz retangular vamos a e vamos obter valores singulares a matriz U e a matriz B então igual vamos retornar a ideia de diagonalizar uma matriz simétrica somente temos que calcular os autovetores os autovalores desta matriz que é simplesmente de novo resolver esta equação logo calculamos os autovetores calculando a base de cada subespaço para cada autovalor por valores singulares pelo que China falou agora pouco simplesmente raiz quadrada de los respectivos lambda i além disso vamos calcular os autovetores que novo no caso não sejam ortogonais usamos grange big para ortonormalizar e logo com esses vectores construímos a matriz U e agora para obter B simplesmente resolvemos esta parte que está aqui AB igual a U por D olha aqui para cada columna de B aqui temos V1 V2 VN são as columnas de B então ali temos que resolver N sistemas lineares e lembre-se que o B é uma matriz ortogonal portanto cada columna deve ser un vector unitario então vamos a pôr em prática este algoritmo queremos diagonalizar esta descomponer a matriz em valores singulares por tanto calculamos os autovectores calculamos os valores singulares como sendo as raízes quadradas e lembrando que a matriz D é da mesma ordem que a matriz A por tanto já temos a matriz D agora vamos a calcular os autovectores para calcular a matriz U temos que calcular os autovectores desta matriz portanto temos que resolver este sistema linear desta forma escalonamos e aqui aqui o U vai sair se não sai de norma U então normalizamos igual para ele nesse caso como temos autovectores distintos já os autovectores já são ortogonais somente falta normalizar portanto simplesmente dividimos entre a norma da matriz do vetor desculpa então já temos um autovector outro autovector e com estes autovectores construímos a matriz U agora falta construir a matriz D então para a matriz D temos que resolver este sistema linear portanto estamos substituindo aqui a matriz A D a matriz U e aqui a matriz D portanto evitemos este sistema linear e logo temos que resolver columna por columna esta matriz por a columna U vai nos dar a primeira columna e lembrando de novo que esta columna é unitária ou seja neste caso o V tem o V1 tem 3 componentes X X Z então e este V tem que ser unitário portanto a norma tem que ser 1 então resolvendo o sistema linear na primeira columna estou pegando o primeiro vector tem que ser igual a primeira columna portanto estamos isolando X e X e agora montando a condição de que a norma é 1 resolvendo vamos obter o valor do C e conhecendo C obitemos o X e obitemos o X e portanto conhecemos a primeira columna do V de forma similar de forma similar para a coluna V2 e a coluna V3 e portanto conhecemos o vetor V bom até aqui é somente matemática e agora o teorema que está aqui está garantindo que para toda matriz retangular sempre é possível achar a decomposição em valores singulares somente precisamos de uma matriz retangular estamos tirando a condição de que seja quadrada ou simétrica além disso os valores singulares da diagonal são únicos mas a decomposição não é única como aqui temos um caso particular quando A seja por exemplo a matriz identidade nesse caso se satisfaz esta condição daqui para qualquer matriz ortogonal V e um teorema muito importante e é o que nós vamos tirar proveito é isso daqui que se temos uma matriz retangular com estes valores singulares e sempre por convenção eles sempre tem que estar ordenados de forma decrescente e temos os repetivos vetores singulares à esquerda e à direita então A pode se escrever desta forma daqui e é a isto daqui que nós vamos aproveitar esta decomposição como estes valores singulares estão ordenados de forma decrescente então este fator que está aqui por exemplo este valor que está aqui domina aos outros que são menores portanto tal vez se estes são muito pequenos são pequenos então não seja comparável com o maior então este treino que vamos aplicar e vamos a fazer uma aplicação na vida real bom aqui temos de ponto de vista matemático temos número de condição de uma matriz quando você quer resolver um sistema linear importa muito calcular o número de condição da matriz se o número de condição está próximo de 1 então o sistema se chama bem condicionado no caso seja muito maior que 1 o sistema está mal condicionado e portanto vai ter erros numéricos no computador e bom como interessa mais a parte aplicativa e o tempo está ficando curto vou passar um pouco rápido aqui quando uma vez aproveitando que temos a descomposição em valores singulares pode-se conseguir que os valores singulares da matriz A a menos 1 é simplesmente inverter os valores singulares da matriz A e o número de condição simplesmente é o produto da norma A por norma de A menos 1 e não estamos considerando a norma 2 que é a norma euclidiana e na norma euclidiana a norma 2 é igual a sigma 1 isto é a norma 2 é o maior valor singular da matriz portanto usando o resultado evitemos que a condição na norma 2 da matriz na norma euclidiana pode-se calcular simplesmente como dividindo o maior valor singular dividido pelo menor valor singular logo também de forma similar para resolver sistemas lineares como fizemos no caso de matriz simétricas igual é simplesmente vamos a substituir aqui a decomposição e aproveitar que a matriz U e B seriam ortogonais para poder isolar X e bom e aqui onde importa por exemplo aqui estou mostrando apresentando uma foto de meus filhos e por exemplo eu tirei a foto com a câmera e por exemplo o tamanho deles é de 3.2 megabytes professor licença só mais uma vez só queria lembrar todos os participantes para por favor deixarem a câmera desligada se não pode dar alguma interferência muito obrigada ok então aqui aqui tirando a foto aqui temos por exemplo que o tamanho da foto é 3.2 megabytes então como também é conhecido de que por exemplo usando o match lab uma foto não é outra coisa que uma matriz então a esta matriz que eu consigo ler pelo match lab o que vamos fazer agora é simplesmente calcular sua descomposição em valores singulares essa descomposição é essa que mostrei agora pouco que a matriz A seja 1 1 por B um transposto mais e assim até o último vamos calcular os valores singulares e como falei estes valores singulares os maiores dominam aos menores então não vou precisar calcular para representar A não vou usar todos os valores singulares somente alguns deles por exemplo aqui por exemplo eu use simplesmente 50 valores singulares e o tamanho da foto por exemplo olha aqui já é 49.4 kilobytes claro a foto não é muito boa comparada com a original mas o que acontece agora se aumentamos o número de valores singulares por exemplo agora aumentei para 100 aumentei para 100 olha aqui o tamanho ainda é pequeno e é melhor a resolução agora vamos montar para 200 aqui já é muito parecida da original se você olha aqui este daqui foi obtida com valores singulares com 200 valores singulares e este daqui é original então dá para enxergar que as duas fotos são quase quase não há diferença aqui simplesmente não dá para rodar o código porque demora um pouco então aqui simplesmente por exemplo aqui eu estou lendo a imagem a foto aqui simplesmente como é cores por tanto vou separar a cor vermelha verde e azul e aqui estou calculando a decomposição singular para cada para cada uma destas matrizes e logo simplesmente aqui estou fazendo a sumatória de decomposição de valores singulares a sumatória que mostrei agora pouco tanto para o vermelho o verde e o azul logo coloco isto de novo numa matriz e procedemos a mostrar a foto de novo aqui para 50 para 100 e para 200 que são os resultados que acabei de mostrar desta forma algumas referências que estão aqui que dá para olhar e ver com mais detalhes cada um dos resultados que acabei de apresentar então agradeço muito sua presença e tomara tenha gostado da apresentação muito obrigado estou à disposição muito muito obrigado professor Angel pela excelente palestra tem alguma pergunta vamos aproveitar a oportunidade uma pergunta do Walter se o senhor já utilizou este método para aplicações em exames de tomografia bom eu sei que tem aplicações nessa área mas na verdade ainda eu não eu comecei a pesquisar nesta área então ainda não tenho experiência para fazer nessa parte de tomografia mas acho que é possível certo algum comentário ou até? e sim também aqui respondendo ao professor Grigori também sim eu ia colocar também um resultado para rotacionar imagens usando o SBD mas não deu tempo para colocar esse exemplo uma pergunta minha estou vendo como utilizar esse processo de diminuir compactar imagens através de um código Mastilab e como será que as pessoas da computação por exemplo utilizam elas tem esse tipo de utilização de códigos nos seus programas elas utilizam isso de fato com essa base matemática das matrizes claro o algoritmo que eu apresentei é mais para fazer na mão mas os programas têm eles já liberias para calcular de forma no caso do Mastilab algoritmos já interativos para aproximar os autovectores para calcular os autovectores U e B mas o Python por exemplo já tem liberias já feitas para simplesmente colocar o comando e pronto igual que no Mastilab obrigado mais alguma pergunta isso isso depende do do livro do livro que 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 o estudo né algunos alguns libros consideran valores singulares somente maior que cero e os outros consideran zero então isso de aí mas nunca tem que ser negativo isso tem que ser ou bem maior que cero e alguns libros consideran os outros autovectores singulares como sendo zero então não tem problema depende do livro que você vai estudar se não há mais nenhuma pergunta vamos finalizar ou considerar como zero os outros valores praticamente aplicar o método de truncamento nas matrizes considerar como zero os outros valores é claro acho que sim claro porque como são zeros já não vai considerar os outros autovectores a multiplicação vai ser zero vai ser toda essa parte de aí é claro é truncamento o que está falando está truncando na verdade você poderia rapidamente falar se existem outras aplicações além de nas imagens eu sei que a palestra teve exemplo como o exemplo clássico aqui temos de equações lineares e para calcular o número de condição como falou o professor Gríber também temos aplicações para rotacionar imagens neste caso não tenho o exemplo aqui na mão mas é possível inclusive eu li também agora há pouco um bom pesquisando um pouco mais por exemplo o o Netflix ele falou bom a publicação dizia que o Netflix pediu a grupos de pesquisa fazer algumas coisas para otimizar o o o fornecimento de de sinal então entre os pesquisadores o pesquisador que ganhou o prêmio o artigo falava que ele usou de composição valores singulares para otimizar a transmissão de sinal e o prêmio era muito grande procurar o prêmio do milhão de dólares do Netflix aí vai sair o o o que pedia e bom o artigo que eu li aí ele mencionava que a base do método que ele propôs foi a decomposição eu acredito que essa explicação responda a pergunta da Ivone que ele pediu também outros exemplos de aplicação mas acredito que essa explicação já responde a pergunta certo Ivone? nós vamos colocar o formulário de presença no chat né volta mais uma vez muito obrigada pela atenção de todos pela participação de todos muito obrigada mais uma vez ao professor Angel pela excelente palestra por ter aceitado o nosso convite esperando que todos tenham sido ricamente que tenham sido grandemente enriquecidos com essa atividade tem mais alguma consideração final professora? só muito agradecer pelo convite a vocês a comissão organizadora a galera que ouviu a palestra e tomara tenha gostado e motivado a estudar mais um pouco da matemática né que sempre é bom muito obrigado muito obrigado boa tarde a todos